Rodrigo Cordeiro Estamos aqui com o pedal Stargazer, certo? Pedal aí da TomToni Effects Para saber mais informações sobre a TomToni Effects Já acessem aqui depois do vídeo Na descrição vai ter os links para vocês entrarem em contato com a TomToni Effects Para quem não conhece a TomToni, eu falo sempre, são eles que me fornecem Vamos colocar assim, 99% do meu equipamento Meu chão é montado pela TomToni Effects Carinho aí feito de músico para músicos, certo? Pedais maravilhosos Bom, o assunto dessa semana aqui é sobre o review desse pedal Stargazer Pedal esse aí, até pelo próprio nome Baseado na sonoridade do Hit Blackmon Separei meu extrato hoje para a gente fazer alguns testes E como eu tenho feito Depois dos testes eu toco Faço um improviso geral Em cima de alguma música do Hit Blackmon Ok? Falando um pouquinho sobre o pedal É bem interessante É bem interessante a sonoridade Marshall Que a gente tem Do Stargazer Com três nobs Com três nobs e uma chave extra Né? Os nobs são volume Primeiro É... Tone Aqui no meio Funciona, mais uma vez falando Com um tono de guitarra, né? Com o mesmo estilo de nome E nível de ganho Então todo mundo no parâmetro sim Essa chavezinha extra É uma chave de... É um boost de médios Certo? Bem... Bem legal, cara Eu achei... Realmente o... O corpo que ela dá Para a sonoridade do instrumento É... Fenomenal Certo? Mas bem, vamos lá É... Como sempre eu vou dar uma tocada Com a minha guitarra limpa Para vocês verem a sonoridade Eu tentei... Apesar de eu ter um humbucker na... Na ponte Eu estou usando uma Fandermax Certo? Um... Um de Marvel Super Distortion na ponte Então assim... É... Uma sonoridade próxima Do Hit Blackman Como eu infelizmente Não tenho mais as minhas estradas Só com um single É... O que eu vou fazer? Eu vou cruzar O humbucker da ponte Com um single no meio Tá? Para tentar Ficar ali próximo A sonoridade dele Então a guitarra É... Sem nada Só no Marshall Lembrando que o som da guitarra Está sendo... É... Captado pelo... Pelo Shirt Certo? E gravado aqui pelo Sonar Beleza? O Sonar está comendo solto aqui Já gravando O tempo inteiro Então... Vamos dar uma conferida aqui Ó... Som limpo Certo? Nem reverb eu coloquei Não... Não tem nada Vamos... Vamos aos parâmetros Eu vou ir mudando Eu vou ir mostrando para vocês É... Todos os parâmetros No meio dia Aqui no 5 Né? E com a chave desligada Tá? Ó... Vamos lá Tchau 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 Gente... Tchau Do Hit Blackmore Então vamos começar Trabalhando Com o Tony Então eu vou mostrar pra vocês como fica o Tony fechado Depois vou Mostrar ele mais pra região do aberto Então vocês viram com ele no 5 Então eu vou colocar ele no 0 Fechei tudo Vamos lá Certo? Abrindo o Tony Muito bom Abrindo totalmente 100% Certo? Massa Vou deixar aqui no meu parâmetro Que eu curto Então um pouco mais aberto do que o meio Vou diminuir ao 0 O ganho E vamos ver Aumentando o ganho Só um pouco Aumentando o ganho Pra frente do 5 Então quase no máximo Vamos ver Vamos ver o que o ganho é bem Vamos ver o que o ganho é bem Alto Vamos colocar no máximo Aumentando o ganho é bem Fica bem massa, né? É um pedal de distortion, né? Então por isso que tem esse timbre puxado pro distortion, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a mágica da chave do boost, certo? Ah, antes, peraí, eu nem falei do volume, né? Ah, volume é volume, né, pessoal? Não tem segredo, né? Volume no zero, né? Diminui um pouco o ganho, né? Volume no zero, vai aumentando o volume, né? Segue aumentando, né? O volume é mais pra você dosar, né? Conforme o que você tá regulando aqui, né? Seria no máximo, né? Então eu vou colocar ele aqui, onde tava aqui no 5. Então eu vou tocar mais uma vez aqui, vou aumentar a chave do médio, tá? Abrindo a chave, ó. Acionando o boost de média. Que é o meu, minha regulagem preferida. Pra esse pedal, eu curti demais ele dessa forma. Um, meu, meu... Que vai ficar pra você? Ele foi muito feliz. Se inscreva no canal. Então vocês viram que com a chave de médio você tem uma presença muito maior e um corpo muito maior em cima da sonoridade da guitarra, certo? Então é isso aí. Esse foi o pedal Stargazer, pedal da Tom Tony Effects. Então é um pedal de Distortion, certo? Baseado na sonoridade do icônico Hit Blackmore, certo? A guitarra que eu usei aqui foi uma Fendermax, mais uma vez, com picapes de margem Super Distortion na ponte e os próprios fenders originais aqui, do braço e do meio. Eu usei o tempo todo a regulagem com o capitador da ponte mais o do braço, ai, capitador da ponte mais o do meio, perdão, certo? Pra tentar chegar na sonoridade. Espero que vocês tenham curtido. É um pedal com bastante ganho, certo? E vai ficar pra vocês agora aí uma musiquinha aí do Blackmore. Com ele no Rainbow, né? Long Live Rock'n'Roll. Com o Dill, né? Da fase do Dill. Coisa boa essa época, né, Catas? Vai ficar aí, mas só assim, eu vou tocar o riff só e vou ficar improvisando em cima, beleza? É só o riff mesmo, pra vocês sentirem a sonoridade do pedal em ação. Daí lá eu uso o capitador do braço também, o capitador do sol, o rambuqueiro da ponte, e vou tentar ir mescando aí. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido aí, se vocês quiserem entrar em contato aí com o Tom Tony, é só pegar o link na descrição, mandem um e-mail pra ele. Então, é gente boa demais de saberem valores e como adquirir o Stargazer. Ok? Isso aí, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Nos vemos na semana que vem. Falou? Pains up! Pains up! Pains up! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.